Fala galera ligado no RPG gameplay quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com Fallout 4 estamos aqui em Goodyneggboard para analisar o chip do caçador então vamos nessa vamos entrar no covil da memória vamos ver o que vai acontecer aqui falar aqui com a doutora você voltou e quanto ao mar reluzente e o Virgil o que aconteceu a ajuda do Virgil encontrei o Virgil ele sabe de um jeito para entrar no instituto mas vou precisar do código de um chip de um caçador um chip de caçador você lutou contra o caçador meu Deus infelizmente não vou poder te ajudar eu trabalhei com o antigo sintético mas nunca com o caçador eu não sei o que esse chip faz e menos ainda como decodificá-lo mas tem gente que pode eu trabalho com um grupo que bem eles são os únicos que eu sei que tem pelo menos uma chance de hackear a segurança do instituto o grupo se chama a ferrovia agradeço doutora como eu faço para encontrar encontrá-los não posso entrar em conta diretamente eles costumam vir até mim quando tem um sintético fragil do instituto querendo novas memórias mas eu tenho uma uma frase cólica é uma espécie de pista caso eu preciso entrar em conta com eles siga a ferrovia tráua alguma ideia quanto o significado dessa frase não sei mais tempo que havia uma atração de antes da guerra com um nome parecido e eu começaria com isso se tiver sorte eles vão ter deixado pistas sobre dizendo para onde ir depois de lá em algum lugar bem visível esse é o jeito deles tá certo eu vou procurar os procurar os boa sorte sinto que que o sertão ainda tem que marcha mas com sorte você vai definir as coisas aos poucos o nosso objetivo é vazado aqui se bem que essa missão frio não prova é uma missão que você ativa com ela tem uma estrada para a liberdade essa missão você pega essa missão lá em diamante city onde fica lá o escritório do nick valentine aparentemente eu vou ter que sair daqui né acho que saia a saída mesmo será que é aqui não aqui né aqui tem alguma coisa para sair não então é na frente mesmo cheguei aqui se deu mal em afirmou trau seria a ferrovia né obviamente fazer cortes aí no lode eita misericórdia que demorou aqui um minuto e vamos ver eu vi que o objetivo ele tava bem próximo só que não tá aparecendo no mapa o da foco e que viagem senão o que que seja que vai ser que não salve tá indo pra onde na verdade vamos lá vamos pra cá então como assim eu tenho que ir por lá o problema aqui é por aqui senão me não tem um boss 7 é um algum tipo de código da foco é o que eu vou ter que roupa que falar acho que roubou olá o início da frio no tréu a madri aí faça uma grana você duvida sabe mais sobre a história frio no tréu e a história do parque central negócio assim o caminho vermelho pelas ruas da nossa grande cidade a gente tem então o caminho vermelho né a marcadores na triste posicionados em vários locais históricos então obviamente nós vamos ter que ver isso aqui do lado ela como a casa de Powerville aonde Northcrest, aonde Statehouse, Booker Hill e muito mais ok se essa tal ferrovia estão em um desses lugares aí ah acho que seria isso aqui que eu tenho que seguir né isso aqui que eu vou ter que seguir né essa faixa vermelha aqui com uma arma na mão aqui né como assim pô, sumiu? ai encontrei até um lugar novo aqui putz isso aqui vai ser algo bem longo de se fazer hein pelo menos começa a tirar né então vem daqui caramba nós estamos voltando tudo sabe como é que tem geral aqui vim pra cá então será? tá por aqui o negócio então vai ver que eu matei uns caras aqui tá quase engolindo a game world pô tá indo pra cá né nossa deve que eu matei geral aqui eita matei geral mesmo hein tá merda ae pegar uma carne desses caras aqui carne de comestiço ae ae pegar uma carne desses caras aqui carne de comestiço ae 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 os caras que ta ae 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 da miséria também é de escara vir pra casa que vão explorar em vez com mosquitos que eu consigo atirar neles quero prender a respiração caraca vai ficar com os que eles não acertar ali não caraca o mosquitos não alcança a limia e é tá a hora que viagem iniciei o vídeo aqui já tomando coco pelo menos essa parte aqui eu consegui de brau caraca mano é de bem mesmo caraca que é isso em e aí o salão essa dessa né fiquei travado ali pra caramba executa crítica ainda a miséria tomei dano ainda pra caramba nossa tem uma resistência enorme aqui caraca não dá nem para ver o levo do super mutante caraca vem até os cachorrinhos caramba o cachorro embolado meu eita ferro eita assim que tá tirando o cara tem uma bazucona ali caraca mano caramba caramba nossa até me machucar ali eu já era caraca tem ninguém dando tiro de bazuca caramba caraca mano tem um cara ali que tá com uma bazuca meu Cadê esses doidos, meu? Nossa! Olha aí, a granada, quase o inferno ainda. Vê se dá pra pegar o cara daqui. Ah, agora vai dar. Não, meu. Tomara que acerte. Agora tem que acertar. Aê! Aê, moleque! Nossa, tem um cara de bazuca ali. Não alcança não isso aqui? Caraca, mano! Deixa eu pular daqui. Caraca, tem nem que tá dando tiro em mim, não sei da onde, meu. Cadê o Alfredo? Tá na onde? Tá na onde? Tá por aqui. Xabrese. Caraca, tem outro cara aqui fortão, meu. Isso aí, não vai ter como enfrentar esse cara aqui, não. Corre, 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 corre. Corre, corre, caramba. Corre. Nossa. Vamos ver se é por aqui. Nossa. Caramba, perdi o rastro aí da Furnal, meu. Caramba, não dá pra enfrentar aqueles caras não, meu. Nossa, cara, tá vindo aqui ainda. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou continuar aí no próximo vídeo, que aí... Encontrar essa Furnal Trail aí vai ser meio dificinho, vai demorar muito. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar um gostei. Se possível, favorito o vídeo também. Então, nos vemos no próximo vídeo. Nossa, até a próxima bicha ali. Valeu, favor.